É, Denis, tamo aqui, ó, CT Cachoeira. CT Cachoeira. Pá, tamo aí, ó, moto e tal. Cadê o chefe, Denis? Pô, não sei não, né, cara? Vamos ver se a Globo mostra essas cenas aí, né? Porque só mostrar nós atrasado é uma coisa, né? Agora, agora, nós tamo aqui, era três horas, tava marcado. São 15h26 aqui no meu... É assim mesmo? É, gente. Sabe como é que se pega rato? É, é... Rato se pega com o quê? Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esses safados aqui já fizeram uns vídeos me zoando, Marcelão. Ô, Denis, manda um salve aí, Denis. E aí? Acelerar há quatro tempos. Porra, que é só uma horinha atrasada. Não, faz quatro tempos acelerada, bicho. Dois tempos. Dois tempos. Flutuada. Elétrica. Peguei o safado. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve. E vamos acelerar um pouco, estão atrasados. Quatro horas da tarde já. Tá bom, vamos lá. Vamos na segunda-feira, né, Marcelo? Fala aí. Podia estar trabalhando, mas estamos aqui, né? Vamos agradecer o convite? Meia hora de moto é melhor que zero hora de moto. É isso aí. Boa. O professor falou, tá falado. Acelera lá, rapaziada. Pessoal, então hoje o objetivo é fazer, se der tempo, duas baterias mais longas. Vou tentar fazer duas de 25, pelo menos. Então vamos ver se dá certo. Infelizmente, nosso amigo Marcelo tentou ganhar do chão, mas ele descobriu que o chão ganha dele. Bateu nele mais forte do que ele bater no chão. O bicho deu uma empenada no chassi ali, mas tá zero. Tamo bem, Marcelo? Firme e forte? 100% mais ou menos? O bicho deu uma empenada no chão. 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 Valendo? Valendo Então rapaziada, 26 minutos quando eu parei Certo Passei na volta e eu torcendo pra ter uma volta a menos Então assim, até 13 minutos Eu fui super bem E se fosse qualquer outro dia, eu teria parado ali Aí é pra vocês verem como a mente Da gente é foda, né? Dá aquela primeira sensação de cansaço A gente já quer parar É igual sair correndo a pé, você cansa um pouco Aí você relaxa e daí vai um monte Se você para nessa primeira cansada, ferrou E foi o que aconteceu hoje Mas depois que eu parei de andar, nunca mais quis forçar Além dessa primeira cansada Então hoje foi legal, sinal que tá no caminho certo Treino físico Tô na minha terceira semana de treino físico A gente infelizmente pegou muita chuva aqui em Curitiba Na última semana Até o pessoal brincou, né? Pô, tá escondendo leite Não posta mais vídeo andando Falei, cara, porque eu não andei mesmo Então é... Voltei a sentir a mão amortecer Não chegou a travar o braço Mas deu uma pegada E é muito por falta de andar Eu já vim andando pouco Tentando andar mais Tá aí o Dennis testemunha Então hoje eu entrei direto Como eu cheguei mais tarde Já bati 25 Então eu fiquei bem feliz Então eu quebrei meu recorde aí Acho que desde a época que eu competia profissionalmente Eu nunca tinha feito a bateria de 25 minutos Né, Dennis? Não, foi bem andadinha Os primeiros 15 minutos aí você pode dizer melhor Que a nossa sensação andando é diferente Eu fiz um pouco os trilhos, tava sem Mas tava me sentindo bem Não tava super rápido, obviamente Mas num ritmo que eu achei que eu levaria 25 minutos Aí deu uma respirada com 13 Deu outra respirada com 20 E no final eu já tava cansado Aí realmente eu cansei Especialmente a mão Nem tanto gás A mão cansou, tava amortecendo um pouco Então comecei a usar as técnicas, né? Nessas horas é fundamental ter a técnica Se eu não tivesse a técnica que eu tenho Com o preparo físico atual Eu não aguentaria 10 minutos Tranquilamente Então eu levei na técnica, na experiência E foi um ritmo até decente, né, Dennis? Foi, foi Pode falar? Não, foi, foi Vou aproveitar pro Leandro lá então Meu xará Ô, Leandrão aí Ótimo ritmo 100% mais ou menos Entortada bonita Também curva rápida por dentro Coisa linda, parabéns Show de bola Meu xará tava puxando meu saco aqui Mas tá melhorando, rapaziada Aos pouquinhos Não existe segredo, gente Tem a hora de moto Hora de moto Não tem como Você vê, pra quem tá acompanhando Supercross Vou fazer o review dessa última etapa em Daytona Você vê todos os pilotos mais agressivos Que eles não estavam No começo da temporada Amortecendo Do Roxy Cooper Web Atacando os pedacinhos E é isso Ritmo de prova e tal Então Mais uma vez Vou repetir pra vocês A ideia é ir brincar Se eu chegar lá E não gostar Pra algum motivo Não quiser andar Nós vamos guardar E sacar a viola E assistir a bateria Dando risada, né Dennis? Tamo junto Então a ideia é realmente competir Mas Sem grandes pretensões É ir lá e Me divertir com vocês Valeu Rapaziada Vocês já me mandaram mensagem Algumas vezes Perguntando sobre o barulho Do motor da Kawasaki 250 2021 Tá Minha moto Tá com quantas horas Tem, Dennis? Já tem que ligar Ela Ah, deve ter uns Não, só É, umas 4, 5 horas Mais ou menos Vou ligar pra você ouvir O barulho que ela faz Desde zero Opa Opa, Dennis Assim não dá, né Dennis? Não, não Cara, foi você Vocês viram? Culpa do Dennis Não foi a culpa em mim, Dennis? Claro Foi? Será? Vamos tentar Não Peraí, galera Vamos ter que dar um jeito aqui Ó, então a moto é zero Praticamente Tem o que? 5, 6 horas Fiz uma troca de óleo e filtro Só Pode ver pelas tampas A novinha Então vamos ver o barulho dela Porra, Dennis Assim não dá, Dennis Meu Deus do céu Só um pouquinho, Dennis Depois de meia hora Meia hora depois Conseguimos colocar aí dentro Vou dar uma pesquisa pra Dennis A gente tava com a moto engatada Tá com a moto engatada E o problema Ela tá pressionada aqui na carinha Dennis, para e dar desculpa Vamos ligar Vai Então, ó Escuta o barulho da moto Então toda a moto mais forte Como essa As motos já original 43 cabalas É... De motor, né? Bate mais mesmo Ó, válvula Mola Tudo bate Quando a gente trocava Os motores Colocava pro circuit Isso lá em 2006, 2007 Fica batendo mesmo, ó Fala aí, Leandro Fala, galera aí Das motos por ti O Leandro Que é representante da Motul Fala a propaganda, Leandro Aproveita aí Opa, tudo bem, pessoal Vim aqui acompanhar O trem do Leandro Silva Mandou um bonito aqui Tá, com relação ao barulho Falou que eu sou mais bonito Pessoalmente, né, Leandro? É, sim Tá mais magrão É, Deus Segura, Leandro Segura Fale mais Fale mais, Leandro Vai E agora a moto batendo Ali um pouquinho Esse barulho aí Desde a 2020 Já é barulhento A 2021 Ficou um pouquinho maior O barulho Mais forte É igual as motos de rua, né, Leandro? Sim, as motos esportivas Quatro cilindros Tanto a Suzuki Como a Yamaha São motores barulhentos Motores de desempenho, né Giro rápido Não tem jeito, né? Não tem jeito E que ordem que é bom pra pôr aí Rapsol, móvel Motul Pode pôr no Motul 5,100, 10,40 7,100, 10,40 300V Uma boa pedida 5,40 também Não é muito caro? Não, não é muito caro não Pode ligar pra loja mais perto Pode ligar pra loja mais perto Que você vai conseguir comprar Com preço bem bacana Ó, galera E o Leandro falou Que ele faz preço especial Pra cliente de Curitiba, viu? Ele é apresentante só Da região metropolitana Um abraço, galera Até mais Acelerada deles Braa Boa tarde, galera Obrigada